Música Oh, Frei Galvão, momento de Deus, momento bom Oh, Frei Galvão, missionário da paz e bem Oh, Frei Galvão, homem de Deus, homem do povo Oh, Frei Galvão, missionário da paz e bem Fostei de muito socorro, nas horas de angústia e de dor Levasse seu povo a esperança e a certeza do amor Oh, Frei Galvão, homem de Deus, homem do povo Oh, Frei Galvão, missionário da paz e bem Oh, Frei Galvão, homem de Deus, homem do povo Oh, Frei Galvão, missionário da paz e bem Oh, Frei Galvão, homem de Deus, homem do povo Oh, Frei Galvão, homem de Deus, homem do povo Oh, Frei Galvão, missionário da paz e bem Oh, Frei Galvão, homem do povo Oh, Frei Galvão, homem de Deus, homem do povo Oh, Frei Galvão, homem de Deus, homem do povo És o dono de Santana, és o nosso Frei Galvão Testemunha do Evangelho, da fé e do perdão Oh Frei Galvão, homem de Deus, homem do povo Oh Frei Galvão, o missionário da paz e bem Oh Frei Galvão, homem de Deus, homem do povo Oh Frei Galvão, o missionário da paz e bem Primeiro Santo Brasileiro, oh Cagão, nossos irmãos Pede a Pai que nos proteja, vem nos guia pela mão Oh Frei Galvão, homem de Deus, homem do povo Oh Frei Galvão, o missionário da paz e bem Oh Frei Galvão, homem de Deus, homem do povo Oh Frei Galvão, o missionário da paz e bem Oh Frei Galvão, o missionário da paz e bem Oh Frei Galvão, o missionário da paz e bem Oh Frei Galvão, o missionário da paz e bem Oh Frei Galvão, o Colombia do povo